Oração do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e força. Olá, meus irmãos, companheiros diários de oração. Um privilégio nos reunirmos aqui diariamente para buscarmos a Deus, para ouvirmos a Deus, para nos relacionarmos com o Senhor. Convidamos vocês a orarem conosco agora, declarando que nós não temeremos porque Deus está conosco. Reflita na passagem bíblica do capítulo 46 do livro de Salmos. Salmos 46, dos versos 1 ao 11. Vamos orar esse Salmo? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Deus está no meio dela. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós nos levantamos, paramos, nos concentramos agora para orarmos a palavra do Salmo 46. Inspirados naquilo que o salmista falou, Senhor, para declarar que o Senhor está conosco. E que o Senhor é a nossa fortaleza. É nosso esconderijo. E que em Ti não há falta, Senhor, de socorro, de livramento, de escapes em tempos de aflição. Por isso, Deus, nós não vamos temer nada. Nós não temeremos. Declaramos essa palavra. Nós não temeremos, não temeremos, não teremos medo. Não temeremos, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada, queremos esse nível de confiança. Gere isso em nós, Senhor. E as profundezas, ó Deus, dos oceanos, recebam as montanhas que caem sobre elas. Ainda assim, nós não temeremos, Pai. Se os montos caírem sobre os oceanos, se os mares se agitarem, tiverem maremotos, tempestades. Mas, se os montos tremerem violentamente, se houverem terremotos, Pai, nós não temeremos. Se esses terremotos forem nas nossas carreiras, casas, famílias, ministérios. Na nossa vizinhança, nas nossas finanças, na nossa saúde. Se todo esse abalo, se toda essa aflição. Se todo, Senhor Jesus, esses rugirem dos ventos. Esse agito das águas acontecerem no nosso entorno, Senhor. Talvez nas nossas empresas. Nos nossos relacionamentos. Nós declaramos, ó Deus, que ainda assim nós não temeremos, Pai. Porque em Ti não faltarão escapes e socorro nos tempos de aflição. Nós confiamos, ó Deus, que é um rio que alegra a cidade de Deus. A casa sagrada do Altíssimo. E que o Senhor vive nessa cidade. E que ela nunca será destruída. E que sempre, Senhor, o Senhor nos ajudará. E ainda, Senhor, que aqueles que estão ao nosso entorno fiquem apavorados. Os reinos sejam abalados. Porque o Senhor troveja, Pai. E a terra se desfaz. Contudo, Senhor, cremos que o Senhor está do nosso lado. O Senhor é o nosso refúgio. E as pessoas virão. E verão a Tua glória, Senhor. Porque é Tu quem acaba com as guerras. O Senhor quebra os arcos, ó Deus. E despedaça as lanças. E destrói os escudos no fogo. E desfaz as armas. As armadilhas. Os armamentos. As tecnologias de guerra. E tudo aquilo que se levanta, Pai, contra as nações. Ou, simplesmente, o Senhor aplaca a língua firina. Que é também como uma arma. Nas guerras entre pessoas. O Senhor é quem diz. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações. O Rei de todas as coisas. Confiamos nisso. Queremos ouvir isso de Ti. O Senhor está do nosso lado. O Senhor é o Deus, Senhor. Dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Esse mesmo Deus que é de eternidade e eternidade. Nos cerca. Nos aconselha. Nos protege. Envia anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Esse é o Deus que é o nosso refúgio. Então, nós declaramos isso, Senhor, em oração. Por todas essas razões, nós não temeremos, Senhor. Ao contrário, nós confiaremos, Deus. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, nós ousamos orar. Como o salmista, Senhor, no Salmo 46. Que refletimos há pouco, Deus. Que o Senhor é o nosso Deus. E que o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, por essa constatação. Que é fruto do Teu amor em nós. Por essa compreensão que vem de Ti para o nosso entendimento. Estaremos firmados nisso para sempre. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares E afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no Seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma a vaidade Nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam Daqueles que buscam a Tua face Ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas Rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O Santuário das Moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper da manhã Os gentios se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado na terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Oração por força e coragem Companheiros e companheiras de oração Vamos orar para que você seja forte e corajoso Para que você seja forte e corajosa Para que você seja revestida Revestida de toda a força e coragem que vem do Senhor Refleta também na passagem O Senhor dos Exércitos está conosco Por onde quer que nós vamos orarmos Deus, nós confiamos nessa palavra Nós esperamos em Ti, Senhor Nós não vamos ficar desanimados Nós não vamos ter medo, Deus Porque o Senhor vai estar conosco em qualquer lugar que nós formos Deus, Deus, nós não vamos andar apartados do livro da tua lei Mas nós vamos meditar, estudar, pensar de dia e de noite Nós vamos nos esforçar para viver de acordo com tudo que está escrito na tua palavra E aí, Senhor, nós sabemos que algo vai nos acontecer Nós teremos sucesso, vitória Tudo, Senhor, correrá bem ao nosso entorno Então, Deus, nós clamamos a tua força para vivermos assim E a coragem para enfrentarmos toda dificuldade, toda adversidade Seja qual for a missão, o obstáculo, a perspectiva de futuro ou a falta dela Seja qual for, Senhor, a situação que estamos enfrentando Dívidas Aguardando uma cirurgia, Senhor, delicada Lutas, perseguição, calúnia, difamação, traição, abandono Não importa, Senhor Os nossos olhos estão postos em Ti Nos reveste de força para a gente não parar Não desanimar A força, Deus, que vai nos ajudar a não achar que não tem mais jeito Que acabou, não tem mais chance E a coragem, Senhor, para a gente enfrentar as adversidades de cabeça erguida Sabendo que o Senhor vai à nossa frente Sabendo que o Senhor guerreia as nossas guerras Sabendo que é o Senhor que nos capacita Quem nos aparelha para a vitória Sabendo, Senhor, que é o Senhor que nos faz mais do que vencedores Nos enche, Deus, de força e coragem Como diz a Tua Palavra Queremos, ó Deus, tão somente ter cuidado Para viver de acordo com a Tua Palavra E nem se desviarmos dela E nem nos desviarmos dela, Senhor Nós não queremos, ó Deus, sair nenhum milímetro, Deus Nem negociar nenhum valor, nenhum princípio Teu Para que a gente consiga, Senhor, ter as vitórias e os sucessos garantidos pelo Senhor E não na nossa força E não baseado em coisas que passam, Senhor Em caminhos escorregadios Queremos ser fortes e corajosos, ó Deus Como Josué foi Diante dos desafios que ele recebeu do Senhor Ele foi obediente Ele andou nos Teus princípios O Senhor fez ele vencedor O Senhor fez ele, Senhor, alguém que introduziu o povo na Terra Prometida Um homem que capitaneou a conquista Então, Senhor, vai à nossa frente pelo Teu Espírito Santo Para que a gente persista, Senhor Firme na luta Para que a gente não desista Para que a gente tenha força e coragem do alto Aliás, nossas fontes estão no alto Precisam estar no alto No Senhor Todas as nossas forças estão em Ti Reveste, Senhor, o nosso coração A nossa mente O nosso ser O nosso interior A nossa alma de força Força do alto, Senhor Não força da grana Do QI Dos bons relacionamentos Do network Do cargo Das posições Da influência Dos amigos importantes Não, Senhor Mas a força que vem de Ti Sobrenatural E reveste-nos de coragem Não para fazer o que é errado Mas para fazer o que é certo Para pedir perdão Para caminhar a outra milha A segunda, a terceira Para dar outra face Para perdoar quantas vezes for necessária Deus, dá-nos coragem para perseverar Clamamos também, Senhor, a motivação correta Naquilo para o que nós pedimos Força e coragem ao Senhor Queremos, ó Deus A mesma ousadia Interpreidez Força Unção Disposição Desprendimento Que é vir em Josué Molda-nos, ó Deus A Ti E faz morada Continuamente Dentro de nós Espírito Santo Leva as nossas mentes Cativa a Tua obediência Dá-nos olhos de ver Ouvidos de ouvir Uma boca santa Uma língua erudita Para seu tempo Dizer uma boa palavra Ao que está cansado Um entendimento Segundo o Teu entendimento Um caráter moldado pelo Teu Um temperamento controlado Pelo Teu Espírito Santo Queremos perseverar em Ti Até o fim, Senhor Confiando e dependendo Então, Senhor Abençoe o meu irmão Minha irmã Com força Com coragem Da Tua parte Assim nós oramos, Pai Amém Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o Teu escudo E broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao Teu lado E dez mil A Tua direita Mas não chegará a Ti Somente com os Teus olhos Contemplarás E virás a recompensa E virás a recompensa dos ímpios Porque Tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste a Tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma chegará à Tua tenda Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito Para Te guardarem em todos os Teus caminhos Eles Te sustentarão Eles Te sustentarão nas Suas mãos Para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 90 Senhor Tu tens sido nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes nascessem Ou que Tu formasses a terra e o mundo Mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem à destruição E dizes Tornai-vos filhos dos homens Porque mil anos são aos Teus olhos Como o dia de ontem que passou E como a vigília da noite Tu os levas como uma corrente de água São como um sono De manhã são como a erva que cresce De madrugada viseja e floresce À tarde corta-se e seca Pois somos consumidos pela Tua ira E pelo Teu furor somos angustiados Diante de Ti Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo Assim é o Teu furor Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Volta-te para nós, Senhor Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste E pelos anos em que vimos o mal Apareça a Tua obra aos Teus servos E a Tua glória sobre os Seus filhos E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Sim, confirma a obra das nossas mãos Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O Seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o Seu nome Busquei ao Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Olharam para Ele e foram iluminados E os Seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu E o salvou de todas as suas angústias O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome Mas àqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Vinde, meninos, ouvi-me Eu vos ensinarei o temor do Senhor Quem é o homem que deseja a vida Que quer largos dias para ver o bem Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem o engano Aparta-te do mal e faz o bem Procura a paz e segue-a Os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos atentos ao seu clamor A face do Senhor está contra os que fazem o mal Para desarraigar da terra a memória deles Os justos clamam e o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado E salva os contritos de espírito Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Ele lhe guarda todos os seus ossos Nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio E os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confiam Será punido Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos Se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes Tropeçaram e caíram Ainda que um exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nisto confiaria Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E inquirir no Seu templo Porque no dia da adversidade Me esconderá no Seu pavilhão No oculto do Seu tabernáculo me esconderá Por me há sobre uma rocha Também agora a minha cabeça será exaltada Sobre os meus inimigos Que estão em redor de mim Por isso oferecerei sacrifício de júbilo No Seu tabernáculo Cantarei sim Cantarei louvores ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo Tem também piedade de mim e responde-me Quando Tu disseste Buscai o meu rosto O meu coração disse a Ti O Teu rosto, Senhor, buscarei Não escondas de mim a Tua face Não rejeites ao Teu servo com ira Tu fosse a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me recolherá Ensina-me, Senhor, o Teu caminho E guia-me pela vereda direita Por causa dos meus inimigos Não me entregues à vontade dos meus adversários Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim E os que respiram crueldade Pereceria sem dúvida Se não cresse que veria a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o Teu coração Espera, pois, no Senhor Oração O Senhor será a sua força e o seu escudo Irmãos e irmãs Hoje vamos orar Declarando que o Senhor será a nossa força e o nosso escudo O Senhor é por você E nós vamos orar por pessoas Irmãos e irmãs, amigos, familiares Por nós mesmos Declarando o revestimento do Senhor A força e a proteção que há nele Referta também na passagem bíblica Na voz do pastor Cornélio Augusto O texto que está em 1ª Crônicas Capítulo 29, versículo 12 E riquezas e glória vêm de diante de Ti E Tu dominas sobre tudo E na Tua mão a força e poder E na Tua mão está o engrandecer E o dar força a tudo Senhor, o Senhor é a nossa força e o nosso escudo E nós declaramos isso em oração nesse momento Senhor, eu oro com esse irmão e com essa irmã E declaro na vida dele e na vida dela Que o Senhor será a sua força e o seu escudo Eu declaro que o Senhor é por você Não importa seu momento, sua idade, sua condição Tempo de caminhada com Deus Se você é alguém experiente na caminhada, no Evangelho No serviço ao Mestre Ou se você tem chegado agora O Senhor é por você Tua palavra diz Nós lemos aqui, Deus Que o Senhor é quem dá graça É quem dá poder Que em Tuas mãos está o engrandecer E o dar força a tudo Então agora, pois, ó nosso Deus Graças te damos e louvamos o nome da Tua glória Pois quem somos nós, ó Deus Para que pudéssemos oferecer alguma coisa a Ti Porque tudo vem de Ti E do que é Teu é que nós te damos É que nós te devolvemos Nem nós há alguma condição Ô Senhor, nós te glorificamos Sabemos que o Senhor prova os corações E que o Senhor se agrada da sinceridade Então, Deus, nós trazemos dentro de Ti a nossa vida aqui Clamamos que o Senhor nos dê força, Pai E proteção Que o Senhor seja o nosso escudo E a nossa fortaleza No dia da angústia Na hora da prova Diante das adversidades Nas batalhas Nos embates Nas pelejas do dia a dia Diante de cada adversidade Que não sejamos aqueles que olham para trás E ficam paralisados como estátuas de sal Como foi com a mulher de Ló Quando narra na Tua palavra aqui Ao invés de deixar o lugar da perdição Na fuga daquele lugar Ela se voltou para trás A Tua palavra diz que ela ficou paralisada Não queremos, ó Deus, voltar atrás Não queremos ser covardes A Tua palavra diz que Aquele que lança a mão do arado, Senhor E volta atrás Não é digno de Ti Ao contrário Nós queremos ser aqueles que Por fé e perseverança Herdam promessas Nós queremos ser aqueles que avançam Mas não na nossa força Não na nossa condição Não para a glória dos nossos nomes Não pelos nossos interesses Não, Senhor, pelos nossos deleites Segundo a nossa sabedoria Porque reputamos isso como nada Tu é, Senhor, a magnificência E o poder E a honra E a vitória E a majestade Porque tudo é Teu Tudo quanto há nos céus e na terra Teu é o reino, Senhor E Tu te exaltaste como cabeça por todos E a Tua palavra diz que riquezas e glória Vêm diante de Ti E que Tu domina sobre tudo Então, Senhor É Tu quem dá força, Senhor, ao fraco É o Senhor quem anima o caído Na Tua mão a força e poder É o Senhor que engrandece Levanta o homem do pó Do monturo E faz-o se assentar entre os príncipes É o Senhor que entira os reis Estabelece os reis Os homens são arrogantes Estolos Medíocres Acham, Deus, que Porque tarda a vir a Tua repreensão O Senhor está Paralisado Inadvertido Distraído Não entendem que é a Tua misericórdia Visto que o Teu juiz Não se executa rapidamente sobre a má obra O coração do homem está Constantemente inclinado A realizar o mal Como diz a Tua palavra Não, Senhor Senhor, esse não será o nosso caso Então nós oramos aqui hoje juntos Esse exército Esse batalhão Essa multidão de irmãos Que oram o Brasil afora Nas nações Que têm se reunido aqui Nesse espaço de oração De manhã, Senhor À noite Nas madrugadas Pessoas que choram diante de Ti Irmãos e irmãs que com sinceridade Deixam pedidos de oração, Senhor Nos comentários das nossas transmissões Enviam suas causas diante de Ti Nós fortalecemos esses irmãos Nós declaramos que o Senhor é um escudo de proteção Sobre cada um Nós declaramos que o Senhor é por cada um desses irmãos Nós pedimos, ó Deus, o Teu revestimento A Tua força A Tua visitação A Tua presença Nós abençoamos o Teu povo Que recorre a Ti, Deus Em Tuas mãos Em Tuas mãos está a força e o poder Em Tuas mãos, Senhor Está o enriquecer da força a tudo Ó Deus, nós Te damos graças E louvamos o Teu nome E Te agradecemos por esse tempo, Senhor De confiar na Sua força Nós não queremos orar Andar Buscar Conquistar Fazer na nossa força Porque a Tua palavra diz Que é maldito o homem Que confia na força humana Na humanidade falível Diz que uns confiam em carros e cavaleiros Mas nós faremos menção do Teu nome Nós confiaremos em Ti Nós dependemos de Ti O Senhor é o nosso escudo O nosso socorro O nosso livramento O nosso escape A nossa porção A nossa provisão O Senhor é a nossa riqueza O nosso valor É a nossa cultura É o nosso destino É a nossa terra É a nossa parentela É a nossa família É a nossa arma O Senhor, Deus É a nossa condição É a nossa torre forte É a nossa fonte de vida O Senhor é tudo pra nós E o Senhor é por nós Nós sabemos, Deus Então oramos pelo Teu povo Pela Tua geração Pela Tua nação Pelo Teu sacerdócio Pelo Teu povo em todos os lugares Ó Deus Sobre este homem E essa mulher Que Te busca agora Que exalta a força Do Teu poder E que declara Que o Senhor é por eles Oramos pra que o Senhor Revista cada um Da Sua força Do Teu escudo Declaramos que o Senhor É por cada irmão E cada irmã Que ora aqui nesse momento Em nome de Jesus, Deus Amém Salmo 51 Tem misericórdia de mim Salmo 51 Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 25 A ti clamo, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. Guarda em-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam e aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus! Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os Teus pensamentos não se podem contar diante de Ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis a que venho. No rolo do livro de mim está escrito, Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu. Sim, a Tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digno-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolado sejam o empago da Sua afronta os que me dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em Ti os que Te buscam. Digam constantemente os que amam a Tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz-o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Oração do Salmo 46 Deus é nosso refúgio e força. Olá, meus irmãos, companheiros diários de oração. Um privilégio nos reunirmos aqui diariamente para buscarmos a Deus, para ouvirmos a Deus, para nos relacionarmos com o Senhor. Convidamos vocês a orarem conosco agora, declarando que nós não temeremos, porque Deus está conosco. Reflita na passagem bíblica do capítulo 46 do livro de Salmos. Salmos 46, dos versos 1 ao 11. Vamos orar esse Salmo? Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós nos levantamos, paramos, nos concentramos agora para orarmos a palavra do Salmo 46. Inspirados naquilo que o salmista falou, Senhor, para declarar que o Senhor está conosco e que o Senhor é a nossa fortaleza, é nosso esconderijo e que em Ti não há falta, Senhor, de socorro, de livramento, de escapes em tempos de aflição. Por isso, Deus, nós não vamos temer nada. Nós não temeremos. Declaramos essa palavra. Nós não temeremos, não temeremos, não temeremos, não teremos medo, não temeremos, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada, queremos esse nível de confiança. Gere isso em nós, Senhor E as profundezas, ó Deus, dos oceanos Recebam as montanhas que caem sobre elas Ainda assim nós não temeremos, Pai Se os montes caírem sobre os oceanos Se os mares se agitarem, tiverem maremotos, tempestades Se os montes tremerem violentamente, se houverem terremotos, Pai Nós não temeremos Se esses terremotos forem nas nossas carreiras, casas, famílias Ministérios Na nossa vizinhança, nas nossas finanças, na nossa saúde Se todo esse abalo, se toda essa aflição Se todo, Senhor Jesus, esses rugirem dos ventos Esse agito das águas acontecerem no nosso entorno, Senhor Talvez nas nossas empresas Nos nossos relacionamentos Nós declaramos, ó Deus, que ainda assim nós não temeremos, Pai Porque em Ti não faltarão escapes e socorro nos tempos de aflição Nós confiamos, ó Deus, que é um rio que alegra a cidade de Deus A casa sagrada do Altíssimo E que o Senhor vive nessa cidade Que ela nunca será destruída E que sempre, Senhor, o Senhor nos ajudará E ainda, Senhor, que aqueles que estão no nosso entorno Fiquem apavorados Os reinos sejam abalados Porque o Senhor troveja, Pai E a terra se desfaz Contudo, Senhor Cremos que o Senhor está do nosso lado O Senhor é o nosso refúgio E as pessoas virão E verão a Tua glória, Senhor Porque é Tu quem acaba com as guerras O Senhor quebra os arcos, ó Deus E despedaça as lanças E destrói os escudos no fogo E desfaz as armas As armadilhas Os armamentos As tecnologias de guerra E tudo aquilo que se levanta, Pai Contra as nações Ou simplesmente O Senhor aplaca a língua firina Que é também como uma arma Nas guerras entre pessoas O Senhor é quem diz Parem de lutar Saibam que eu sou Deus Eu sou o Rei das nações O Rei de todas as coisas Confiamos nisso Queremos ouvir isso de Ti O Senhor está do nosso lado O Senhor é o Deus, Senhor Dos grandes homens e mulheres da Bíblia Esse mesmo Deus Que é de eternidade e eternidade Nos cerca, nos aconselha Nos protege Envia anjos para nos guardar Em todos os nossos caminhos Esse é o Deus que é o nosso refúgio Então nós declaramos isso, Senhor Em oração Por todas essas razões Nós não temeremos, Senhor Ao contrário, nós confiaremos, Deus Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza Senhor, nós ousamos orar Como o salmista, Senhor, no Salmo 46 Que refletimos há pouco, Deus Que o Senhor é o nosso Deus E que o Senhor está conosco Obrigado, Deus, por essa constatação Que é fruto do Teu amor em nós Por essa compreensão que vem de Ti Para o nosso entendimento Estaremos firmados nisso para sempre Aleluia Louvado seja o Teu nome Amém Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Porque ele afundou sobre os mares E afirmou sobre os rios Quem subirá ao monte do Senhor Ou quem estará no Seu lugar santo Aquele que é limpo de mãos E puro de coração Que não entrega a sua alma a vaidade Nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus da sua salvação Esta é a geração daqueles que buscam Daqueles que buscam a Tua face Ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da glória Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rugam e se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O Santuário das Moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper da manhã Os gentios se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até ao fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado na terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Oração por força e coragem Companheiros e companheiras de oração Vamos orar para que você seja Forte e corajoso Para que você seja forte e corajosa Para que você seja revestido Revestida De toda a força e coragem Que vem do Senhor Refleta também na passagem bíblica Do livro de Josué No capítulo 1 No versículo 9 Não tu mandei eu? Esforça-te E tem bom ânimo Não temas Nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Deus nós vamos nos esforçar Senhor Como diz a tua palavra E vamos ter bom ânimo Porque o Senhor mandou Então em obediência Senhor Nós não temeremos Nem nos espantaremos Senhor Porque o Senhor é conosco Por onde quer que andarmos Deus nós confiamos nessa palavra Nós esperamos em ti Senhor Nós não vamos ficar desanimados Nós não vamos ter medo Deus Porque o Senhor vai estar conosco Em qualquer lugar que nós formos Deus nós não vamos Oh Deus andar Apartados do livro da tua lei Mas nós vamos meditar Estudar Pensar De dia e de noite Nós vamos nos esforçar Para viver De acordo com tudo Que está escrito na tua palavra E aí Senhor nós sabemos Que algo vai nos acontecer Nós teremos sucesso Vitória Tudo Senhor Correrá bem Ao nosso entorno Então Deus Nós clamamos A tua força Para vivermos assim E a coragem Para enfrentarmos Toda dificuldade Toda adversidade Seja qual for a missão O obstáculo A perspectiva de futuro Ou a falta dela Seja qual for a situação Que estamos enfrentando Dívidas Aguardando uma cirurgia Senhor delicada Lutas Perseguição Calúnia Difamação Traição Abandono Não importa Senhor Os nossos olhos Estão postos em ti Nos reveste de força Para a gente não parar Não desanimar A força é Deus Que vai nos ajudar A não achar que Não tem mais jeito Que acabou Não tem mais chance E a coragem Senhor Para a gente Enfrontar As adversidades De cabeça erguida Sabendo que o Senhor Vai à nossa frente Sabendo que o Senhor Guerreia as nossas guerras Sabendo que é o Senhor Que nos capacita Que nos aparelha Para a vitória Fazendo o Senhor Que é Sabendo o Senhor Que é o Senhor Que nos faz mais Do que vencedores Nos enche Deus De força e coragem Como diz a tua palavra Queremos a Deus Tão somente Ter cuidado Para viver de acordo Com a tua palavra E nem se desviarmos Dela E nem nos desviarmos Dela Senhor Nós não queremos A Deus Sair nenhum milímetro Deus Nem negociar Nenhum valor Nenhum princípio teu Para que a gente Consiga Senhor Ter as vitórias Dos sucessos garantidos Vai a nossa frente Vai a nossa frente Da grana Do que ir Dos bons relacionamentos Do network Do network Do cargo Das posições Da influência Dos amigos importantes Não Senhor Mas a força que vem De ti Sobrenatural E reveste-nos de coragem Não para fazer o que é errado Mas para fazer o que é certo Para pedir perdão Para caminhar A outra milha A segunda A terceira Para dar outra face Para perdoar Quantas vezes For necessária Deus Dá-nos coragem Para perseverar Clamamos também Senhor A motivação correta Naquilo Para o que nós pedimos Força e coragem Ao Senhor Queremos Ó Deus A mesma ousadia Interpridez Força Unção Disposição Desprendimento Que é vir em Josué Molda-nos Ó Deus A ti E faz morada Continuamente Dentro de nós Espírito Santo Leva as nossas Mentes cativas A tua obediência Dá-nos olhos De ver Ouvidos De ouvir Uma boca santa Uma língua erudita Para seu tempo Dizer uma boa palavra Ao que está cansado Um entendimento Segundo o teu entendimento Um caráter Moldado pelo teu Um temperamento Controlado pelo teu Espírito Santo Queremos perseverar em ti Até o fim Senhor Confiando e dependendo Então o Senhor Abençoe o meu irmão Minha irmã Com força Com coragem Da tua parte Assim nós oramos Pai Amém Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo À sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror De noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola O meio-dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará A ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra alguma Pisarás sobre o leão E a cobra Calcarás aos pés O leão jovem E a serpente Porquanto Tão encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei Partaloei com longura De dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 90 Senhor Tu tens sido Nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes Nascessem Ou que tu formasses A terra e o mundo Mesmo de eternidade E a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem A destruição E dizes Tornai-vos Filhos dos homens Porque mil anos São aos teus olhos Como o dia de ontem Que passou E como a vigília Da noite Tu os levas Como uma corrente De água São como um sono De manhã São como a erva Que cresce De madrugada Visseja e floresce À tarde Corta-se E seca Pois somos Consumidos Pela tua ira E pelo teu furor Somos angustiados Diante de ti Puseste As nossas iniquidades Os nossos pecados Ocultos À luz Do teu rosto Pois todos Os nossos dias Vão passando Na tua indignação Passamos Os nossos anos Como um conto Que se conta Os dias Da nossa vida Chegam a setenta anos E se alguns Pela sua robustez Chegam a oitenta anos O orgulho deles É canseira E enfado Pois cedo Se corta E vamos voando Quem conhece O poder Da tua ira Segundo És tremendo Assim É o teu furor Ensina-nos A contar Os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Corações sábios Volta-te para nós Senhor Até quando? Aplaca-te Para com os teus servos Farta-nos De madrugada Com a tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos Todos os nossos dias Alegra-nos Alegra-nos Pelos dias Em que nos afligiste E pelos anos Em que vimos o mal Apareça a tua obra Aos teus servos E a tua glória Sobre seus filhos E seja sobre nós A formosura Do Senhor Nosso Deus E confirma sobre nós A obra Das nossas mãos Sim Confirma A obra Das nossas mãos Salmo 34 Louvarei ao Senhor Em todo o tempo O Seu louvor Estará continuamente Na minha boca A minha alma Se gloriará No Senhor Os mansos O ouvirão E se alegrarão Engrandecei Ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos O Seu nome Busquei ao Senhor E Ele Me respondeu Livrou Me de todos Os meus temores Olharam para Ele E foram iluminados E os Seus rostos Não ficaram confundidos Clamou este pobre E o Senhor O ouviu E o salvou De todas As suas angústias O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os livra Provai E vede Que o Senhor É bom Bem-aventurado Que quer largos dias Para ver o bem Guarda a tua língua Do mal E os teus lábios De falarem o engano Aparta-te do mal E faz o bem Procura a paz E segue-a Os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Atentos ao seu clamor A face do Senhor Está contra os que fazem O mal Para desarraigar da terra A memória deles Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E os livra De todas As suas angústias Perto está o Senhor Dos que tem O coração quebrantado E salva Os contritos De espírito Muitas são As aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Ele lhe guarda Todos os seus ossos Nem sequer Um dele Se quebra A malícia Matará o ímpio E os que odeiam O justo Serão punidos O Senhor Resgata a alma Dos seus servos E nenhum Dos que nele Confiam Será punido Salmo 27 O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor É a força Da minha vida De quem Me recearei Quando os malvados Meus adversários E meus inimigos Se chegaram contra mim Para comerem As minhas carnes Tropeçaram E caíram Ainda que um exército Me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Nisto confiaria Uma coisa pedi ao Senhor E a buscarei Que possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A formosura Do Senhor E inquirir No Seu templo Porque no dia Porque no dia Da adversidade Me esconderá No Seu pavilhão No oculto Do Seu tabernáculo Me esconderá Por me há Sobre uma rocha Também agora A minha cabeça Será exaltada Sobre os meus inimigos Que estão Em redor de mim Por isso Oferecerei Sacrifício De júbilo No Seu tabernáculo Cantarei sim Cantarei louvores Ao Senhor Ouve Senhor A minha voz Quando clamo Tem também Piedade de mim E responde-me Quando Tu disseste Buscai o meu rosto O meu coração Disse a Ti O Teu rosto Senhor Buscarei Não escondas de mim A Tua face Não rejeites Ao Teu servo Com ira Tu fosse a minha ajuda Não me deixes Nem me desampares Ó Deus Da minha salvação Porque Quando meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me recolherá Ensina-me Senhor O Teu caminho E guia-me Pela vereda direita Por causa Dos meus inimigos Não me entregues A vontade Dos meus adversários Pois se levantaram Falsas testemunhas Contra mim E os que respiram Crueldade Pereceria Sem dúvida Se não cresse Que veria A bondade Do Senhor Na terra Dos viventes Espera No Senhor Anima-te E Ele Fortalecerá O Teu coração Espera Pois No Senhor Oração O Senhor Será a sua força E o seu escudo Irmãos E irmãs Hoje vamos orar Declarando Que o Senhor Será a nossa força E o nosso escudo O Senhor É por você E nós vamos orar Por pessoas Irmãos Irmãs Amigos Familiares Por nós Mesmos Declarando O revestimento Do Senhor A força E a proteção Que há nele Referta também Na passagem bíblica Na voz do pastor Cornélio Augusto O texto que está Em primeira crônicas Capítulo 29 Versículo 12 E riquezas E glória Vem de diante De ti E tu dominas Sobretudo E na tua mão A força E poder E na tua mão Está o engrandecer E o dar E o dar Força A tudo Senhor O Senhor É a nossa Força E o nosso Escudo E nós Declaramos isso Em oração Nesse momento Senhor Eu oro Com esse irmão E com essa irmã E declaro Na vida dele Na vida dela Que o Senhor Será a sua Força E o seu escudo Eu declaro Que o Senhor É por você Não importa Seu momento Sua idade Sua condição Tempo de caminhada Com Deus Se você é alguém Experiente Na caminhada No evangelho No serviço Ao mestre Ou se você Tem chegado Agora O Senhor É por você Tua palavra Diz Nós lemos Aqui Deus Que o Senhor É quem Dá graça É quem Dá poder Que em tuas Mãos Está o engrandecer E o dar Força A tudo Então agora Pois Ó nosso Deus Graças Te damos E louvamos O nome Da tua glória Pois quem Somos nós Ó Deus Para que pudéssemos Oferecer alguma coisa A ti Porque tudo Vem de ti E do que é teu É que nós Te damos É que nós Te devolvemos Nem nós Há alguma condição Ô Senhor Nós te glorificamos Sabemos que o Senhor Prova os corações E que o Senhor Se agrada Da sinceridade Então Deus Nós trazemos Dentro de ti A nossa vida Aqui Clamamos que o Senhor Nos dê força Pai E proteção Que o Senhor Seja o nosso Escudo E a nossa Fortaleza No dia da angústia Na hora da prova Diante das adversidades Nas batalhas Nos embates Nas pelejas Do dia a dia Diante de cada Da adversidade Que não sejamos Aqueles que olham Para trás E ficam paralisados Como estátuas de sal Como foi com a mulher De Ló Quando narra Na tua palavra Que ao invés De deixar O lugar da perdição Na fuga Daquele lugar Ela se voltou Para trás E a tua palavra Diz que ela ficou Paralisada Não queremos Ó Deus Voltar atrás Não queremos ser covardes A tua palavra Diz que aquele Que lança a mão Do arado Senhor E volta atrás Não é digno de ti Ao contrário Nós queremos ser aqueles Que por fé E perseverança Herdam promessas Nós queremos ser aqueles Que avançam Mas não na nossa força Não na nossa condição Não para a glória Dos nossos nomes Não pelos nossos interesses Não Senhor Pelos nossos deleites Segundo a nossa sabedoria Porque reputamos isso Como nada Tu és Senhor A magnificência E o poder E a honra E a vitória E a majestade Porque tudo é teu Tudo quanto há nos céus E na terra Teu é o reino Senhor E tu te exaltaste Como cabeça Por todos E a tua palavra Diz que riquezas E glória Vem diante de ti E que tu domina Sobre tudo Então Senhor É tu quem dá força Senhor ao fraco É o Senhor Quem anima o caído Na tua mão A força e poder É o Senhor Que engrandece Levanta o homem Do pó Do monturo E faz-o se assentar Entre os príncipes É o Senhor É o Senhor Quem tira os reis Estabelece os reis Os homens são arrogantes Tolos Medíocres Acham Deus que Porque Tarda a vir A tua repreensão O Senhor está Paralisado Inadvertido Distraído Não entendem Que é a tua misericórdia Visto que o teu juiz Não se executa Rapidamente Sobre a má obra O coração do homem Está constantemente Inclinado A realizar o mal Como diz a tua palavra Não Senhor Esse não será O nosso caso Então nós oramos Aqui hoje juntos Esse exército Esse batalhão Essa multidão De irmãos Que oram O Brasil afora Nas nações Que tem se reunido Aqui nesse espaço De oração De manhã Senhor A noite Nas madrugadas Pessoas que choram Diante de ti Irmãos e irmãs Que com sinceridade Deixam pedidos de oração Senhor Nos comentários Das nossas transmissões Enviam suas causas Diante de ti Nós fortalecemos Esses irmãos Nós declaramos Que o Senhor É um escudo De proteção Sobre cada um Nós declaramos Que o Senhor É por cada um Desses irmãos Nós pedimos A Deus O teu revestimento A tua força A tua visitação A tua presença Nós abençoamos O teu povo Que recorre a ti Deus Em tuas mãos Está a força E o poder Em tuas mãos O Senhor Está o enriquecer E dar força A tudo Ó Deus Nós te damos graças E louvamos O teu nome E te agradecemos Por esse tempo Senhor De confiar Na sua força Nós não queremos Orar Andar Buscar Conquistar Fazer Na nossa força Porque a tua palavra Diz que é Maldito O homem Que confia Na força Humana Na humanidade Falível Diz que Uns confiam Em carros E cavaleiros Mas nós faremos Menção do teu nome Nós confiaremos Em ti Nós dependemos De ti O Senhor É o nosso escudo O nosso socorro O nosso livramento O nosso escape A nossa porção A nossa provisão O Senhor É a nossa riqueza O nosso valor É a nossa cultura É o nosso destino É a nossa terra É a nossa parentela É a nossa família É a nossa arma O Senhor Deus É a nossa condição É a nossa torre forte É a nossa fonte de vida O Senhor É tudo Para nós E o Senhor É por nós Nós sabemos Deus Então oramos Pela tua Pelo teu povo Pela tua geração Pela tua nação Pelo teu sacerdócio Pelo teu povo Em todos os lugares Ó Deus Sobre este homem E essa mulher Que te busca agora Que exalta a força Do teu poder E que declara Que o Senhor É por eles Oramos Para que o Senhor Revista cada um Da sua força Do teu escudo Declaramos Que o Senhor É por cada irmão E cada irmã Que ora aqui Nesse momento Em nome de Jesus Deus Amém Salmo 51 Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo a tua Benignidade Apaga as minhas Transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdias Lava-me Completamente Da minha iniquidade E purifica-me Do meu pecado Porque eu conheço Porque eu conheço Minha iniquidade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer A sabedoria Purifica-me Com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei Mais branco Do que a neve Faz-me ouvir Júbilo E alegria Para que gozem Os ossos Que tu quebraste Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Cria em mim Ó Deus Um coração Puro E renova em mim Um espírito Reto Não me lances Fora da tua presença E não retire de mim O teu espírito Santo Torna a dar-me A alegria Da tua salvação E sustém-me Com um espírito Voluntário Então ensinarei Aos transgressores Os teus caminhos E os pecadores A ti se converterão Livra-me Dos crimes De sangue Ó Deus Deus Da minha salvação E a minha língua Louvará Altamente A tua justiça Abre Senhor Os meus lábios E a minha boca Entoará O teu louvor Pois não desejas Sacrifícios Senão Eu os daria Tu não te deleitas Em holocaustos Os sacrifícios Para Deus São o espírito Quebrantado A um coração Quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Faze o bem A Sião Segundo a tua Boa vontade Edifica Os muros De Jerusalém Então te agradarás Dos sacrifícios De justiça Dos holocaustos E das ofertas Queimadas Então Se oferecerão Novilhos Sobre o teu altar Salmo 25 Salmo 25 Deixe-me saber Me saber os teus caminhos Senhor Ensina-me as tuas veredas Guia-me na tua verdade E ensina-me Pois tu és o Deus Da minha salvação Por ti Por ti estou esperando Todo dia Lembra-te Senhor Das tuas misericórdias E das tuas benignidades Porque são desde a eternidade Não te lembres dos pecados Da minha mocidade Nem das minhas transgressões Mas segundo a tua misericórdia Lembra-te de mim Por tua bondade Bom e reto É o Senhor Por isso Ensinará o caminho Aos pecadores Guiará os mansos Em justiça E aos mansos Ensinará O seu caminho Todas as veredas Do Senhor São misericórdia E verdade Para aqueles Que guardam A sua aliança E os seus testemunhos Por amor Do teu nome Senhor Perdoa A minha iniquidade Pois é grande Qual é o homem Que teme ao Senhor Ele o ensinará No caminho Que deve escolher A sua alma Pousará no bem E a sua semente Herdará a terra O segredo do Senhor É com aqueles Que o temem E ele lhes mostrará A sua aliança Os meus olhos Estão continuamente No Senhor Pois ele tirará Os meus pés Da rede Olha para mim E tem piedade De mim Porque estou Solitário E aflito As ânsias Do meu coração Se tem multiplicado Tira-me Dos meus apertos Olha para Minha aflição E para Minha dor E perdoa Todos os meus pecados Olha para os meus inimigos Pois se vão multiplicando E me odeiam E me odeiam Com ódio cruel Guarda Minha alma E livra-me Não me deixes Confundido Porquanto Confio em Ti Guardem-me A sinceridade E a retidão Porquanto Espero em Ti Redime Redime Ó Deus A Israel De todas As Suas Angústias Salmo 70 Apressa-te Ó Deus Em me livrar Senhor Apressa-te Em ajudar-me Fiquem Envergonhados E confundidos Os que procuram A minha alma Voltem para trás E confundam-se Os que me desejam Mal Virem as costas Como recompensa Da sua vergonha Os que dizem Ah! Ah! Folguem E alegrem-se em Ti Todos os que Te buscam E aqueles que amam A Tua salvação Digam continuamente Engrandecido Seja Deus Eu, porém, Estou aflito E necessitado Apressa-te Por mim Ó Deus Tu és o meu auxílio E o meu libertador Senhor Não te detenhas Salmo 40 Esperei com paciência No Senhor E Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Tirou-me De um lago horrível De um charco De lodo Pôs os meus pés Sobre uma rocha Firmou Os meus passos E pôs um novo cântico Na minha boca Um hino Ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão No Senhor Bem-aventurado O homem Que põe no Senhor A sua confiança E que não respeita Os soberbos Nem os que se desviam Para mentira Muitas são Senhor Meu Deus As maravilhas Que tens operado Para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar Diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta Não quiseste Os meus ouvidos Abriste Holocausto e expiação Pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer A tua vontade Ó Deus meu Sim A tua lei Está dentro Do meu coração Preguei a justiça Na grande congregação Eis que não retive Os meus lábios Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça Dentro do meu coração Apreguei a tua fidelidade E a tua salvação Não escondi da grande congregação A tua benignidade E a tua verdade Não retire de mim Senhor As tuas misericórdias Guardem-me continuamente A tua benignidade E a tua verdade Porque males sem número Me têm rodeado As minhas iniquidades Me prenderam De modo que não posso Olhar para cima São mais numerosas Do que os cabelos Da minha cabeça Assim desfalece O meu coração Digna-te, Senhor Livrar-me Senhor Apressa-te Em meu auxílio Sejam a uma Confundidos E envergonhados Os que buscam A minha vida Para destruí-la Tornem atrás E confundam-se Os que me querem mal Desolados Sejam Em pago Da sua afronta Os que me dizem Ah! Ah! Folguem E alegrem-se em ti Os que te buscam Digam constantemente Os que amam A tua salvação Magnificado Seja o Senhor Mas eu sou pobre E necessitado Contudo O Senhor Cuida de mim Tu és o meu auxílio E o meu libertador Não te detenhas Ó meu Deus Salmo 37 Não te indignes Por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja Dos que praticam A iniquidade Porque cedo Serão ceifados Como a erva E murcharão Como a verdura Confia no Senhor E faze o bem Habitarás na terra E verdadeiramente Serás alimentado Deleita-te também No Senhor E te concederá Os desejos Do teu coração Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele o fará E ele fará Sobressair a tua justiça Como a luz E o teu juízo Como o meio-dia Descansa no Senhor E espera nele Não te indignes Por causa daquele Que prospera Em seu caminho Por causa do homem Que executa Astutos intentos Deixa a ira E abandona o furor Não te indignes De forma alguma Para fazer o mal Porque os malfeitores Serão desarraigados Mas aqueles Que esperam no Senhor Herdarão a terra Pois ainda um pouco E o ímpio Não existirá Olharás para o seu lugar E não aparecerá Mas os mansos Herdarão a terra E se deleitarão Na abundância de paz O ímpio Maquina contra o justo E contra ele Ranja os dentes O Senhor Se rirá dele Pois vê Que vem chegando O seu dia Os ímpios Puxaram da espada E armaram o arco Para derribarem O pobre e necessitado E para matarem Os de reta conduta Porém A sua espada Lhes entrará No coração E os seus arcos Se quebrarão Vale mais O pouco Que tem o justo Do que as riquezas De muitos ímpios Pois os braços Dos ímpios Se quebrarão Mas o Senhor Sustém os justos O Senhor Conhece os dias Dos retos E a sua herança Permanecerá Para sempre Não serão Envergonhados Nos dias maus E nos dias De fome Se fartarão Mas os ímpios Perecerão E os inimigos Do Senhor Serão como a gordura Dos cordeiros Desaparecerão E em fumaça Se desfarão O ímpio Toma emprestado E não paga Mas o justo Se compadece E dá Porque Aqueles que ele Abençoa Herdarão a terra E aqueles Que forem Por ele Amaldiçoados Serão Desarraigados Os passos De um homem Bom São confirmados Pelo Senhor E deleita-se No seu caminho Ainda que caia Não ficará Prostrado Pois o Senhor O sustém Com a sua mão Fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Desamparado o justo Nem a sua semente Amendigar o pão Compadece-se sempre E empresta E a sua semente É abençoada Aparta-te do mal E faze o bem E terás morada Para sempre Porque o Senhor Ama o juízo E não desampara Os seus santos Eles são preservados Para sempre Mas a semente Dos ímpios Será desarraigada Os justos Herdarão a terra E habitarão nela Para sempre A boca do justo A boca do justo Fala a sabedoria E te exaltarão E te exaltarão E te exaltará Quanto aos transgressores Serão a uma Serão a uma destruídos Quarenta e seis Deus é nosso refúgio E força Olá meus irmãos Com os companheiros Com os companheiros Versos 1 ao 11 Vamos orar esse salmo Salmo 46 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente E os santos Deus está no meio Dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper Da manhã Os gentios Se embraveceram Os reinos Se moveram Ele levantou Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde Contemplai As obras Do Senhor Que desolações Tem feito Na terra Ele faz Cessar as guerras Até o fim Da terra Quebra o arco E corta a lança Queima os carros No fogo Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado Entre os gentios Serei exaltado Na terra O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Senhor Nós nos Levantamos Paramos Nos concentramos Agora Para orarmos A palavra Do Salmo 46 Inspirados Naquilo que o salmista Falou Para declarar Que o Senhor Está conosco E que o Senhor É a nossa Fortaleza É nosso esconderijo E que Em ti Não há falta Senhor De socorro De livramento De escapes Em tempos De aflição Por isso Deus Nós não Vamos temer Nada Nós não Temeremos Declaramos Essa palavra Nós não Temeremos Não temeremos Não temeremos Não temeremos Não teremos Medo Não temeremos Não teremos Medo Ainda que a terra Seja abalada Queremos Esse nível De confiança Gere Isso em Nós Senhor E as Profundezas Dos oceanos Recebam As montanhas Que caem Sobre elas Ainda Assim Nós não Temeremos Se os montes Caírem Sobre os oceanos Se os mares Se agitarem Tiverem maremotos Tempestades Se os montes Tremerem Violentamente Se houverem Terremotos Pai Nós não Temeremos Se esses terremotos Foram nas nossas Carreiras Casas Famílias Ministérios Na nossa Vizinhança Nas nossas Finanças Na nossa Saúde Se todo Esse abalo Se toda Essa aflição Se todo Senhor Jesus Esse Esses rugirem Dos ventos Esse agito Das águas Acontecerem No nosso Entorno Senhor Talvez Nas nossas Empresas Nos nossos Relacionamentos Nós declaramos Ó Deus Que ainda assim Nós não Temeremos Pai Porque em Ti Não faltarão Escapes E socorro Nos tempos De aflição Nós confiamos Ó Deus Que é um rio Que alegra A cidade De Deus A casa Sagrada Do Altíssimo E que o Senhor Vive nessa cidade Que ela nunca Será destruída E que sempre Senhor Nos ajudará E ainda Senhor Que aqueles Que estão Ao nosso Entorno Fiquem apavorados Os reinos Sejam abalados Porque o Senhor Troveja Pai E a terra Se desfaz Contudo Senhor Cremos Que o Senhor Está no nosso Lado E o Senhor É o nosso Refúgio E as pessoas Virão E verão A Tua glória Senhor Porque é Tu Quem acaba Com as guerras O Senhor Quebra os arcos Ó Deus E despedaça As lanças E destrói Os escudos No fogo E desfaz As armas As armadilhas Os armamentos As tecnologias De guerra E tudo aquilo Que se levanta Pai Contra as nações Ou simplesmente O Senhor Aplaca A língua Firina Que é também Como uma arma Nas guerras Entre pessoas O Senhor É quem diz Parem de lutar Saibam que eu sou Deus Eu sou o rei das nações O rei de todas as coisas Confiamos nisso Queremos ouvir isso de Ti O Senhor Está do nosso lado O Senhor É o Deus Senhor Dos grandes homens E mulheres da Bíblia Esse mesmo Deus Que é de eternidade De eternidade Nos cerca Nos aconselha Nos protege Envia anjos Para nos guardar Em todos os nossos caminhos Esse é o Deus Que é o nosso refúgio Então nós declaramos isso Senhor Em oração Por todas essas razões Nós não temeremos Senhor Ao contrário Nós confiaremos Deus Porque o Senhor É o nosso refúgio E fortaleza Senhor Nós ousamos orar Como o salmista Senhor No Salmo 46 Que refletimos Há pouco Deus Que o Senhor É o nosso Deus E que o Senhor Está conosco Obrigado Deus Por essa constatação Que é fruto Do Teu amor Em nós Por essa compreensão Que vem de Ti Para o nosso entendimento Estaremos firmados Nisso Para sempre Aleluia Louvado seja O Teu nome Amém Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente A águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor Do Seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria mal algum Porque Tu Estás comigo A Tua vara E o Teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Salmo 24 Do Senhor é a terra E a sua plenitude O mundo E aqueles Que nele habitam Porque ele Afundou sobre os mares E afirmou Sobre os rios Quem subirá Ao monte do Senhor Ou quem estará No seu lugar santo Aquele que é limpo De mãos E puro de coração Que não entrega A sua alma A vaidade Nem jura Enganosamente Este receberá A bênção Do Senhor E a justiça Do Deus Da sua salvação Esta é a geração Daqueles que buscam Daqueles que buscam A Tua face Ó Deus de Jacó Levantai Ó portas As vossas cabeças Levantai-vos Ó entradas eternas E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória? O Senhor Forte e poderoso O Senhor poderoso Na guerra Levantai Ó portas As vossas cabeças Levantai-vos Ó entradas eternas E entrará o Rei da glória E entrará o Rei da glória Quem é este Rei da glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da glória Salmo 46 Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas Rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O Santuário das Moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper da manhã Os gentios se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios Serei exaltado na terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Oração por força e coragem Oração por força e coragem Esforça-te E tem bom ânimo Não temas Nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Deus, nós vamos nos esforçar, Senhor Como diz a tua palavra E vamos ter bom ânimo Porque o Senhor mandou Então, em obediência, Senhor Nós não temeremos Nem nos espantaremos, Senhor Porque o Senhor é conosco Por onde quer que andarmos Deus, nós confiamos nessa palavra Nós esperamos em ti, Senhor Nós não vamos ficar desanimados Nós não vamos ter medo, Deus Porque o Senhor vai estar conosco Em qualquer lugar que nós formos Deus, nós não vamos, ó Deus Andar apartados do livro da tua lei Mas nós vamos meditar, estudar Pensar de dia e de noite Nós vamos nos esforçar Para viver de acordo com tudo Que está escrito na tua palavra E aí, Senhor, nós sabemos Que algo vai nos acontecer Nós teremos sucesso, vitória Tudo, Senhor, correrá bem Ao nosso entorno Então, Deus Nós clamamos a tua força Para vivermos assim E a coragem Para enfrentarmos toda dificuldade Toda adversidade Seja qual for a missão O obstáculo A perspectiva de futuro Ou a falta dela Seja qual for, Senhor A situação que estamos enfrentando Dívidas Aguardando uma cirurgia, Senhor Delicada Lutas Perseguição Calúnia Difamação Traição Abandono Não importa, Senhor Os nossos olhos Estão postos em ti Nos reveste de força Para a gente não parar Não desanimar A força é Deus Que vai nos ajudar A não achar que Não tem mais jeito Que acabou Não tem mais chance E a coragem, Senhor Para a gente Enfrentar As adversidades De cabeça Erguida Sabendo que o Senhor Vai à nossa frente Sabendo que o Senhor Guerreia as nossas guerras Sabendo que é o Senhor Que nos capacita Que nos aparelha Para a vitória Fazendo o Senhor Que é Sabendo o Senhor Que é o Senhor Que nos faz mais Do que vencedores Nos enche, Deus De força e coragem Como diz a tua palavra Queremos, ó Deus Tão somente Ter cuidado Para viver de acordo Com a tua palavra E nem se desviarmos Dela E nem nos desviarmos Dela, Senhor Nós não queremos, ó Deus Sair nem um milímetro, Deus Nem negociar Nenhum valor Nenhum princípio teu Para que a gente consiga, Senhor Ter as vitórias E os sucessos Garantidos pelo Senhor E não na nossa força E não baseado em coisas Que passam, Senhor Em caminhos Escorregadios Queremos ser fortes E corajosos, ó Deus Como Josué foi Diante dos desafios Que ele recebeu do Senhor Ele foi obediente Ele andou nos teus princípios O Senhor fez ele vencedor O Senhor Fez ele, Senhor Alguém que Introduziu o povo Na terra prometida Um homem que Capitaneou a conquista Então, Senhor Vai à nossa frente Pelo teu Espírito Santo Para que a gente persista, Senhor Firme na luta Para que a gente Não desista Para que a gente tenha Força e coragem Do alto Aliás, nossas fontes Estão no alto Precisam estar no alto No Senhor Todas as nossas forças Estão em ti Reveste, Senhor O nosso coração A nossa mente O nosso ser O nosso interior A nossa alma A nossa alma de força Força do alto, Senhor Não força da grana Do QI Dos bons relacionamentos Do network Do cargo Das posições Da influência Dos amigos importantes Não, Senhor Mas a força que vem de ti Sobrenatural E reveste-nos de coragem Não para fazer o que é errado Mas para fazer o que é certo Para pedir perdão Para caminhar a outra milha A segunda, a terceira Para dar outra face Para perdoar quantas vezes For necessária Deus, dá-nos coragem Para perseverar Clamamos também, Senhor A motivação correta Naquilo para o que nós pedimos Força e coragem ao Senhor Queremos, ó Deus A mesma ousadia Interpridez Força Unção Disposição Desprendimento Que é vir em Josué Molda-nos, ó Deus A ti E faz morada Continuamente Dentro de nós Espírito Santo Leva as nossas mentes Cativas A tua obediência Dá-nos olhos de ver Ouvidos de ouvir Uma boca santa Uma língua erudita Para seu tempo Dizer uma boa palavra Ao que está cansado Um entendimento Segundo o teu entendimento Um caráter Moldado pelo teu Um temperamento Controlado pelo teu Espírito Santo Queremos perseverar em ti Até o fim, Senhor Confiando e dependendo Então, Senhor Abençoa o meu irmão Minha irmã Com força Com coragem Da tua parte Assim nós oramos, Pai Amém Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo À sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo E broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra alguma Pisarás sobre o leão E a cobra Calcarás aos pés O leão jovem E a serpente Porquanto tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Partaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 90 Senhor Tu tens sido Nosso refúgio De geração em geração Antes que os montes Nascessem Ou que tu formasses A terra e o mundo Mesmo de eternidade A eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem A destruição E dizes Tornai-vos Filhos dos homens Porque mil anos São aos teus olhos Como o dia de ontem Que passou E como a vigília Da noite Tu os levas Como uma corrente De água São como um sono De manhã São como a erva Que cresce De madrugada Viseja e floresce À tarde Corta-se E seca Pois somos Consumidos Pela tua ira E pelo teu furor Somos angustiados Diante de ti Puseste as nossas Iniquidades Os nossos pecados Ocultos À luz Do teu rosto Pois todos Os nossos dias Vão passando Na tua indignação Passamos Passamos os nossos anos Como um conto Que se conta Os dias da nossa vida Chegam a setenta anos E se alguns Pela sua robustez Chegam a oitenta anos O orgulho deles É canseira E enfado Pois cedo Se corta E vamos voando Quem conhece O poder Da tua ira Segundo és tremendo Assim é o teu furor Ensina-nos A contar Os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Corações sábios Volta-te para nós Senhor Até quando? Aplaca-te Para com os teus servos Farta-nos De madrugada Com a tua benignidade Para que nos regozijemos E nos alegremos Todos os nossos dias Alegra-nos Pelos dias Em que nos afligísse E pelos anos Em que vimos o mal Apareça a tua obra Aos teus servos E a tua glória Sobre seus filhos E seja sobre nós A formosura Do Senhor Nosso Deus E confirma sobre nós A obra Das nossas mãos Sim Confirma A obra Das nossas mãos Salmo 34 Louvarei ao Senhor O Senhor Em todo o tempo O Senhor O Senhor O Senhor E o salvou O Senhor 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 Está contra os que Fazem o mal Para desarraigar Da terra A memória deles Os justos O Senhor 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 Ou O Senhor O Senhor Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oração, o Senhor será a sua força e o seu escudo. Irmãos e irmãs, hoje vamos orar declarando que o Senhor será a nossa força e o nosso escudo. O Senhor é por você e nós vamos orar por pessoas, irmãos, irmãs, amigos, familiares, por nós mesmos, declarando o revestimento do Senhor, a força e a proteção que há nele. Referta também na passagem bíblica, na voz do pastor Cornélio Augusto, o texto que está em 1ª Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Senhor, o Senhor é a nossa força e o nosso escudo e nós declaramos isso em oração nesse momento. Senhor, eu oro com esse irmão e com essa irmã e declaro na vida dele e na vida dela que o Senhor será a sua força e o seu escudo. Eu declaro que o Senhor é por você, não importa seu momento, sua idade, sua condição, tempo de caminhada com Deus, se você é alguém experiente na caminhada, no evangelho, no serviço ao mestre ou se você tem chegado agora, o Senhor é por você. Tua palavra diz, nós lemos aqui, Deus, que o Senhor é quem dá graça, é quem dá poder, que em Tuas mãos está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Pois quem somos nós, ó Deus, para que pudéssemos oferecer alguma coisa a Ti, porque tudo vem de Ti e do que é Teu é que nós Te damos, é que nós Te devolvemos, nem nós há alguma condição. Ó Senhor, nós Te glorificamos, sabemos que o Senhor prova os corações e que o Senhor se agrada da sinceridade. Então, Deus nosso, trazemos dentro de Ti a nossa vida aqui. Clamamos que o Senhor nos dê força, Pai, e proteção, que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza no dia da angústia, na hora da prova, diante das adversidades, nas batalhas, nos embates, nas pelejas do dia a dia, diante de cada adversidade, que não sejamos aqueles que olham para trás e ficam paralisados como estátuas de sal, como foi com a mulher de Ló, quando narra na Tua palavra que, ao invés de deixar o lugar da perdição, na fuga daquele lugar, ela se voltou para trás e a Tua palavra diz que ela ficou paralisada. Não queremos, ó Deus, voltar atrás, não queremos ser covardes. A Tua palavra diz que aquele que lança a mão do arado, Senhor, e volta atrás, não é digno de Ti. Ao contrário, nós queremos ser aqueles que, por fé e perseverança, herdam promessas. Nós queremos ser aqueles que avançam, mas não na nossa força, não na nossa condição, não para a glória dos nossos nomes, não pelos nossos interesses, não, Senhor, pelos nossos deleites, segundo a nossa sabedoria, porque reputamos isso como nada. Tu és, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque tudo é Teu, tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o reino, Senhor, e Tu te exaltasse como cabeça por todos, e a Tua palavra diz que riquezas e glória vêm diante de Ti, e que Tu dominas sobre tudo. Então, Senhor, é Tu quem dá força, Senhor, ao fraco. É o Senhor quem anima o caído. Na Tua mão há força e poder. É o Senhor que engrandece, levanta o homem do pó, do monturo, e faz-o se assentar entre os príncipes. É o Senhor que tira os reis, estabelece os reis. Os homens são arrogantes, tolos, medíocres, acham, Deus, que, porque tarda a vir a Tua repreensão, o Senhor está paralisado, inadvertido, distraído. Não entendem que é a Tua misericórdia, visto que o Teu juízo não se executa rapidamente sobre a má obra. O coração do homem está constantemente inclinado a realizar o mal, como diz a Tua palavra. Não, Senhor, esse não será o nosso caso. Então, nós oramos aqui hoje, juntos, esse exército, esse batalhão, essa multidão de irmãos que oram o Brasil afora, nas nações, que têm se reunido aqui nesse espaço de oração, de manhã, Senhor, à noite, nas madrugadas. Pessoas que choram diante de Ti, irmãos e irmãs que, com sinceridade, deixam pedidos de oração, Senhor, nos comentários das nossas transmissões, enviam suas causas diante de Ti. Nós fortalecemos esses irmãos. Nós declaramos que o Senhor é um escudo de proteção sobre cada um. Nós declaramos que o Senhor é por cada um desses irmãos. Nós pedimos a Deus o Teu revestimento, a Tua força, a Tua visitação, a Tua presença. Nós abençoamos o Teu povo que recorre a Ti, Deus. Em Tuas mãos está a força e o poder. Em Tuas mãos, Senhor, está o enriquecer e dar força a tudo. Ó Deus, nós Te damos graças e louvamos o Teu nome. E Te agradecemos por esse tempo, Senhor, de confiar na Sua força. Nós não queremos orar, andar, buscar, conquistar, fazer na nossa força. Porque a Tua palavra diz que é maldito o homem que confia na força humana, na humanidade falível. Diz que uns confiam em carros e cavaleiros, mas nós faremos menção do Teu nome. Nós confiaremos em Ti. Nós dependemos de Ti. O Senhor é o nosso escudo, o nosso socorro, o nosso livramento, o nosso escape, a nossa porção, a nossa provisão. O Senhor é a nossa riqueza, o nosso valor, a nossa cultura, é o nosso destino, é a nossa terra, é a nossa parentela, é a nossa família, é a nossa arma. O Senhor, Deus, é a nossa condição, é a nossa torre forte, é a nossa fonte de vida. O Senhor é tudo para nós. E o Senhor é por nós, nós sabemos, Deus. Então, oramos pelo Teu povo, pela Tua geração, pela Tua nação, pelo Teu sacerdócio, pelo Teu povo em todos os lugares, ó Deus, sobre este homem e essa mulher que Te busca agora, que exalta a força do Teu poder e que declara que o Senhor é por eles. Oramos para que o Senhor revista cada um da sua força, do Teu escudo. Declaramos que o Senhor é por cada irmão e cada irmã que mora aqui nesse momento. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a Tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o Teu altar. Salmo 25 A Ti clamo, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a Sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido porquanto confio em Ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão. Porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmo 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus! Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis a que venho. No rolo do livro, de mim está escrito, Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apreguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me tem rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolado sejam o empago da sua afronta os que me dizem Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor! Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz-o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente amendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.